Meu bem, já não precisa, fala comigo, tem goza assim. Briga para depois, ganha mil carinhos de mim, se eu aumento a voz, você faz becinho e chora baixinho. E diz que a emoção, não é seu coração, já não acredito, se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade, carinhos você quer ganhar, um dia gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você, fazer manha então, presa no meu coração, quero ver você, amor. Um dia gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você, fazer manha então, presa no meu coração, quero ver você, amor. Amor... 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 Obrigado.